Salve galera, bodeu na área, diretamente no episódio número 2 aí de Chrono Trigger. Estamos no passado aí no Castelo de Guardia, reino vigésimo primeiro. Então, fiquem ligados que a gente vai detonar esse jogo até o final. Vem com a gente, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado e já deixa o like aí se gostar. Bora nessa aí? Solta a vinheta! Irru! Segundo episódio, estamos de volta no Castelo de Guardia, diretamente na nave Mãe do Bodão, em férias novamente, graças a Deus. Bom, agora a gente vai descer, nesse segundo episódio nós estamos no Castelo de Guardia, no reino vigésimo primeiro. A Marley sumiu, né, do nada, na frente dos nossos olhos, assim, se desintegrou. E aí, de repente, você escuta alguém falar, Bodão! Do nada aparece a Luca. Você tá bem? Achou a garota? O quê? Ela desapareceu? Foi como eu pensei, então. Agora ela vai dar uma explicação de como funciona a viagem no tempo em Chrono Trigger. Em Chrono Trigger. Lembrem-se disso. Sabia que eu reconheci ela de algum lugar? Hum... Parece que estamos em Guardia, só que bem mais velha do que a Guardia que vivemos. Tipo, uns 400 anos antes, tá ligado? Eles devem ter confundido a garota com a sua ancestral. Como é que é? Até porque a garota é a nossa princesa Nádia. E o Chrono, tipo, what? É, fio. Vamos explicar aí, ó. Marley. Ou melhor, a princesa Nádia é uma descendente da rainha Lene. Essa aí é a Lene, tá? Então, ela deu a luz a uma criança, que virou uma adolescente, e virou uma rainha, que deu a luz a uma criança, que virou uma adolescente, que virou outra rainha. E aí, deu outra luz a outra criança, que virou uma adolescente, que é a Marley. A rainha Lene foi raptada, e alguém estava previsto a ir salvá-la, mas a história foi mudada. Então, ó, lá vai o lacaio do Magos, e ó, tchau, tchau, Lene. Marley se parece muito com a rainha. Eles provavelmente cancelaram as suas buscas quando ela apareceu. Mas se a verdadeira rainha estiver morta, ó, toda a timeline vai pro saco. É isso que acontece. Marley nunca terá existido, mas talvez ainda exista tempo. Se conseguimos salvar a rainha, a história, como conhecemos, poderá continuar inalterada. Boa Mar, boa Luca. Mandou bem na explicação, hein? Algo deve acontecer com a rainha nesta era, se ela não for resgatada. E se algo acontecer, sua descendente, a princesa Nadia, no caso a Marley, nunca voltará a viver. Precisamos achar a rainha de verdade. Beleza, essa é a próxima missão. Agora a questão é, só pra lembrar uma coisa, Chrono Trigger, as viagens do tempo, nesse jogo, não funcionam como as viagens no tempo, como a gente conhece na cultura pop, tá? Eventos-chave mudam alguma coisa muito importante, e aí sim muda o futuro. Mas pequenas coisas não vão alterar o futuro. Parece que em Chrono Trigger, o futuro, ele sempre vai tender a continuar do mesmo jeito que tá. Então pequenas coisas não mudam, só eventos-chave. Mudam assim, mudam pequenininhas as coisas, mas a timeline continua a mesma, tá ligado? Então bora. Bora atrás da princesa. No caso da rainha, né? Ok. Aí, é... Vamos fazer o retorno aqui. Aqui eu vou esquipar essa luta. Vou passar aqui. Já toda vez que você passar aqui, você vai passar algumas vezes aqui. Pega a porcaria do abrigo, que é ilimitada. Você pode pegar quantos você quiser. Fazendo a curva por aqui, a gente evita mais uma luta. Evitaria se eu não tivesse entrado ali embaixo, mas tudo bem. Isso vai servir pra gente pegar uns tech points pra Luka, pra me abrir uma dual tech. Nesse jogo, se você não tá familiarizado, você vai abrindo técnicas, certo? Então, o Chrono abre o Ciclone, e a Luka abre Flamethrower. Vamos ver se ela vai abrir o Flamethrower. Não, ela não abriu o Flamethrower. A primeira técnica que ela vai abrir, chama-se Flamethrower, ou lança-chamas. E ela consegue misturar o Ciclone do Chrono com o foguito da Luka. Negócio é o seguinte, tá? Vamos tentar ir no mercado aqui pra ver se eu pego uns equipamentos melhores. Porque é sempre bom ter equipamentos melhores. Pousada. Pousada tem umas coisas legais aqui, mas é mais pra mercado. Pra sidequests lá na frente, né? Então, vamos falar aqui, ó. Tu não vistes de tão longe só pra olhar, ou vieste? Certamente alguma coisa que gostarias de comprar. Beleza. Então, a gente tem aqui, ó. 760G. A gente tem sabre de bronze, que eu já tenho equipado. Aparece E equipado ali, ó. E de equipado. Pistola de bolinhas. Eu não consigo comprar isso aqui. Traje de algodão. A Luka já tá equipada. E o elmo de bronze seria o bom pra ela. A questão aqui, a gente vende algumas coisas aqui, tipo sábio de madeira. Esse chapéu de couro já tá aqui. E a túnica de couro a gente vende. Eu vou comprar uma pistola de bolinhas, porque fazer a Luka ter um pouquinho mais de ataque sempre é bom. Com os 70 Gs que sobraram, eu vou comprar as 7 poções. Que é mais do que suficiente pra fazer a Dungeon, que a gente vai fazer agora. Então, é... Essa parte não é muito difícil você descobrir aonde tá a rainha. Aqui, ó. Pistola de bolinhas. Monóculo. Ele vai mostrar a vida dos inimigos, mas não me interessa ver porque eu sei mais ou menos. Então, a gente vai trocar pela faixa que dá mais um de velocidade pra ela, que é muito bom. Sempre bom ela ser rápida. Geralmente, você vai explorar tudo isso aqui, né? Vai ver que não vai dar em nada. Antes de descer, o próximo lugar que você iria passar seria aqui na Catedral de... Manolia. Catedral de Manolia. Tá? Então, não é exatamente difícil você saber pra onde você tem que ir. Nós rezamos pela paz no mundo. Somos bastante devotas. Ih! Do nada, elas soltam... Ih! Eu sabia. Sempre fica o restinho da bruxa. Que possamos recuperar o futuro para nós em teu nome. Ah! Que delícia! Quero dizer... Deleitáveis, o alçóis. Me chamou de delícia. Hum! Eu acho que ela quer me comer. Hum! Ó, grande lorde e mestre. Remeta seu julgamento aos fracos indignos. Beleza. Falou umas groselhas ali. Por que não rezaram uma oração para nós? Ih! Imagina a freira. Você chega na freira e fala uns bagulho. Aí ela... Ah! Por que você não faz uma oração para nós ali no altar do sacrifício? Ih! Hehehe! Suspeito é pouco, né? Aí, ó. Depois que você falou com todas as freiras, pisca um bagulho aqui. Né? A Luca. Oh! O que você achou aí? Hum! Um grampo de cabelo? Ih! E esse brasão é real de guardia. E ela solta isso no meio de todo mundo. E adivinha só? Nenhuma delas era uma freira. Todas elas eram capeta. Bora! São lâmias, né? Elas soltam beijinhos. E aí começa a bater muito mais fraco. Eu vou usar a técnica aqui do ciclone para ver se eu dou cabo dessas minas. Aí, ó. Eu bateu muito mais fraco. Eu tô muito mais enfraquecido. Se eu tivesse com a técnica ciclone... É... Flame real, na verdade, né? A roda de fogo seria muito mais fácil. Mas eu não tô... Mas eu não tô... Caramba! Ué! Ah, eu tô sem PV. Puta merda! Bora dano-se! Vai, Luca! Vai, Luca! Vai. Ether. Técnica. Agora sim. Ciclone. Putz. Tá. Vamos pegar aquelas duas ali. Tudo aqui é técnica. Foi. Pô, mano. Sério que eu... Eu soltei dois... Ó, pra você ver como... Essas bichas aqui são filhas da mãe. Se eu tivesse lutado um pouquinho ou mais... Eu skipei umas... Como que fala? Umas lutas. Essa luta teria sido bem melhor. Bem mais rápida. Enquanto elas estão soltando o beijinho, tá de boa. Caraca! Elas não morrem, velho! Que inferno! Ataque. Bate ali. Eu vou usar um ciclone do lado esquerdo. O bom é que elas ficam soltando esses beijinhos que não... A Luka meteu um crítico ali. Pelo menos agora a Luka prende ou lança chamas. Isso vai facilitar muito a nossa vida. Caraca! Não morreu ainda. Meu Deus do céu. Morre! Por que você não morre? Toma um crítico na orelha. Vai, Crono. Vai, Bodão. E ela não morre. Não morre. Se recusa a morrer essa desgraçada. Morre! Beleza. Agora sim. Também peguei 320. E a Luka não pegou o Flamethrower. É fogo, viu? Ufa! Por essa eu não esperava. Só que aí aparece uma lâmia do nada. E... Caceta, Luka! Aí! Toma! Volta pro buraco do inferno de onde você saiu. Abaixas tua guarda e deixarás o inimigo te atacar. Ah! Vieste salvar a rainha? O covil dos diabos jaz por perto, deduzo. Acompanhariam-me? Você é um... Bodão. É um grande sapo falante. Você sabe que eu não suporto sapos. Suponho que não devo esperar que tu confies em minha pessoa. Ainda mais alguém de tal aparência. Muito bem. Fazer como quiser, diz. Todavia, devo salvar a rainha. Hum... Machão. Espere. Você... Não parece ser um sapo mau. Digo, pessoa. Digo, hum... Tá se enrolando, Luka. O que devemos fazer, Bodão? Vamos com o sapo, claro. Uma mão a mais. Certo. Acho que só terei que melhorar minha alergia a criaturas de pele úmida, né? Então, qual o seu nome? Geralmente eles colocam um frog. Mas, cara... Desde que eu salvei esse jogo a primeira vez, eu não gosto de frog. Tá? Eu prefiro Gleam. Que é o nome dele de verdade. Por que que ele muda... Tipo assim... O cara vira um sapo. Aí ele muda o nome dele pra sapo. Por quê? Continua chamando o seu nome de verdade, caramba. Que falta de amor próprio, tá ligado? Gleam. Tá certo? Sim. Gleam. Será o suficiente. Ah! Aqui, caramba! Aqui é bodybuilding! Aqui a gente cria músculo! Aqui é tudo fibra! Saiu da jaula o mostro, pô! Isso aqui sim! Tudo bem. Prazer em conhecê-lo, Gleam. Igualmente. Este lugar deve esconder uma passagem secreta. Vamos procurar em cada canto. Sim, tem uma passagem secreta aqui. Mas eu tô totalmente debilitado depois dessa luta. Eu tomei na orelha aqui. Apanhei que nem cachorro doido. Por outro lado, ganhei 300G. Então eu vou dar uma passadinha aqui. Só na pousada pra tirar uma soneca. Tá? Os quartos custam 10G à noite. Eu ganhei 300. Ótimo! Perfeito! Vamos tirar uma sonequinha. E todo mundo aparece na caminha. Ó lá! A Luca dormindo é muito bonitinha, mano. E aqui, ó. Deixa registrado. Tem mais um baú aqui, ó. Tá vendo? Marca aí. Já são três, já. Tem um no ano 1000 que eu não mostrei. Mas tá lá também que eu acho que é esse também, tá? Porque se ele existe no passado, ele também existe no futuro. Talvez não no mesmo lugar. Mas sim. Tá? Aqui não tem muita coisa pra gente fazer. Só foi pra recuperar energia, não. Se você esperar, aparece um mano ali. Mas acredito que não agora. Talvez mais pra frente. Tá. Passagem secreta, né? Passagem secreta é no órgão. Se você realmente for tentando apertar em todos os cantinhos ali, você encontra. Não é difícil. E aí aparece magicamente uma porta, né? E bora. E aqui começa a nossa primeira dungeon. Vamos por baixo. Que tem uns capetinhos aqui. Que eu acho que eles são três, né? É mais fácil. Agora a gente tem o frog pra ajudar. Eu tô apertando o Z ali como se não houvesse o amanhã. Aqui a gente não tem aqueles beijinhos das lâminas, então vai ser mais fácil. Com duas porradinhas já se vai. Como nós estamos em três, isso fica muito mais fácil. Cadê um Tatsumaki Senpukiako ali, ó? Ataque das Corujas. Moraceia. Toma esse crítico do frog, fio. Mano, o frog, que no caso é o Gleam, né? Aqui no nosso jogo eu chamo ele de Gleam. Cara, ele é muito bom, mano. Luca aprendeu lança chamas. Olha lá. Aprendeu técnica dupla. Turbilhão de fogo. Agora o pau vai torar, fio. Néctar de Atenas. Alguns itens estão com o nome trocado. Eu não sei o que faz esse Néctar de Atenas. Vamos só dar uma olhada. Néctar de Atenas. Revive um aliado nocauteado. Ok. Então é o revive. Mas tudo bem. Vamos entrar aqui. Subir as escadinhas. E vamos na primeira porta aqui. Nessa primeira porta a gente tem três negócios. Traje da donzela. Poção. E éter. Traje da donzela é uma armadura feminina. Um Chrono Trigger tem isso. Alguns equipamentos são exclusivos de ou homens ou mulheres. Na verdade mais mulheres, né? Então aqui ó. Traje da donzela vai aumentar a defesa da Luca em oito pontos. E não dá pra equipar no Chrono. Tá vendo? Óbvio. Com esse nome não dá mesmo. É um vestido. Tá? Então beleza. É uma armadura feminina. Vamos colocar assim. Aqui tem o pulo do gato. Tá vendo essa estantezinha aqui? Você vai chegar aqui e ó. Obteve Brometo de Naga escondido. E você ativa uma luta com isso. Ei! Há humanos aqui. Tentando roubar nosso Brometo? Pegue-nos. E aqui eles já estão os três ali ó. Bonitinho. É só esperar. Pronto. Vamos de técnica dupla. Turbilhão de Fogo. Pô. Não dá pra pegar os três, cara. Não dá. Vai pegar só dois. Mas beleza. Dois é melhor do que nada, né? Apresentação aí da Dual Tech. Turbilhão de Fogo tirando 154. É vida, mano. Facilitando muito esse combate. Toma esse crítico na orelha. Agora eu preciso abrir uma outra Dual Tech antes de qualquer coisa. Olha lá. Bodão subiu de nível. Beleza. Pegamos o Brometo. Ele vai ser importante depois pra uma sidequestzinha. Vamos dizer assim. Aqui a gente pega o Sabre de Aço. Vamos abrir lá o menuzinho. Equipamentos. Sabre de Aço. Isso também vai aumentar bastante o nosso ataque. Aqui tem uma caverola. Só mexer nela. Os espinhos abaixam. E a gente consegue entrar aqui. E olha só. Tem humanos aqui. Em algum lugar dentro deste complexo, há um santuário para o senhor dos demônios. Ouvi dizer que há um tesouro a ser encontrado lá também. Fica de olho naquele balde suspeito ali que tem um bagulho piscando. Vocês são humanos? Eles esconderam a rainha nos fundos. Por favor, resgatem-na. Eles são os únicos humanos. Eles se trancaram aqui. Pílula de Força. Você já sabe onde eu vou gastar essa pílula de Força, né? Eu não acho que é uma boa gastar pílula de Força. Como, por exemplo, com a Marley, com a Luca ou com o Magos. Porque eles são personagens que tem muito mais ataque mágico do que ataque físico. Se você quiser contrabalancear isso, talvez seja uma boa. Eu não curto pessoalmente. Então, a gente vai usar pílula de Força aqui no Crono. Que estava em 12 de Força foi para 13. E vai fazer uma boa diferença para nós. Agora a gente vai para o outro lado da escadaria. Essa foi a asa oeste. Vamos para a ala leste agora. Aqui, ó. Eu não vou... Então, né? Se eu apertasse o botão correto... Vamos de Turbilhão de Fogo. Porque eu adoro Turbilhão de Fogo. Turbilhão de Fogo é vida. Olha como ele rebenta esses patifes aí, ó. Uma porretada só. Já era. Toma. E ele vai de Tatsumaki Sentukiyaku. Olha isso, mano. O bicho está apeludo mesmo. Está querendo matar a Luca ali de qualquer jeito. Já é, ora. Ah. Obteve Nectar de Atenas. Muito bom. Luca subiu de nível. E agora a gente vai nessa portinha aqui. Solta um burpa ali, um arroto. Hum. Qual é a desses disfarces um desses monstros falam, né? Eles são muito burros, isso sim. Andem logo e se troquem. Não preciso andar como humanos por aqui. Ou seja, é igual aquelas naga que estavam lá, aquelas lâminas que estavam lá no começo da catedral. Eles estão andando disfarçados de humanos, tá? Esses caras aqui dentro desse jogo, eles são chamados de Mystics, tá? Os monstros são uma... Apesar de serem monstros, eles são organizados. Eles têm uma sociedade e eles se auto-intitulam Mysticos. Pra ficar em português, vamos colocar assim. Ó, se eu falar com o Capetão aqui, ó. Hum. Já é quase hora de mudar. Odeio fingir ser humano. Eles são tão nojentos e repulsivos. Ah, é degradante. E... Burr. Solta um arrotão. Volta aquele burpe. A Lâmia fala... Aqueles que comemos da última vez não eram tão ruins. E os soldados que capturamos pareciam bem carnudos e suculentos. Hum. 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 Só carne de soldadinho. E o outro cara que eu falo aqui, ó. Yakra é um gênio. Seu plano de aprisionar o chanceler e assumir o papel funcionou como mágica. O cara entrega o Yakra, o chefe da gangue aqui, na mão maior mesmo. Porque eles acreditam que o Crono e o time deles, né? O Bodão, no caso, o time deles, estão vestidos de humanos. Eles são místicos, na verdade. Agora a rainha é nossa. E o castelo está num alvoroço. Magnífico! Né? Tudo bem. Acho que mostrei algum respeito à estátua do Senhor dos Demônios antes da minha troca começar. No caso do troca, ele está falando da ronda dele, né? Ele é tipo um soldado e ele vai fazer a ronda dele. Agora a gente só segue o Satanás. E ele vai entrar nessa porta aqui. A gente entra também. E olha só que interessante. Né? Tá o rei de guardia, a rainha, pra ser resgatada. E o soldado. A gente não vai falar com eles agora, tá? A gente só vai entrar aqui à direita. Ó, grande magos, magos o grande. Seus olhos brilham mais que as estrelas. Seu cabelo fluente como as ondas do mar. Até o sol abate. Quando seu ódio dilate. Nos corações claros salões. Medo não há. Se por perto você está. Eles estão ali no cântico ali, ó. Magos, ó Lorde Magos. Tu és nosso Senhor e Salvador. E aqui o mago. Uma estatuazinha do magos, né? Então tu vem aqui. Pega o cinto veloz. E a pulseira guardiã. Então tu vai abrir aqui equipamentos. Cinto veloz vai aumentar a velocidade. A Luca já tá bem rápida. Eu preciso que ela seja mais rápida. Porque ela é mais lenta que o crono. E quando ela tá ativada eu consigo usar a minha dual tech. Então seria muito bom se ela subisse dois pontos de velocidade. Com certeza. Pulseira guardiã vai aumentar a defesa. Também seria uma boa pra Luca. Mas... Não nesse caso. 18 e 11. Vai pra 15 e 9. Não. Então eu vou guardar essa pulseira guardiã. É, porque o Glyn tá com o Power Glove. E o crono tá... O Bodão tá com o Power Glove. Vamos. Juntem-se a nós. Na nenha. Na nenha de seus funerais. Nha. O que que é nenha? Eu falo só porcaria de uma ideia. É... Mas eles perceberam que nós somos humanos de verdade. Ó. Rapidamente... É... Todo mundo ficou apto. Menos a Luca, ó. Porque ela tá recebendo ataque. Mas não demorou muito. Agora eu consigo pegar esses três ali, ó. Facinho, facinho. Vamos usar uma poção? Vamos usar uma poção aqui na Luca. Pra garantir que ela fique viva. Que ela vai estar com a vida bem baixa. Beleza. 50 de vida. Lentidão. Que é os beijinhos. Beijinhos. Agora a gente consegue ir no normal mesmo. Dando só porrada normal. Percebe que a Luca, ela não bate muito. Então, usar ela só atacando nem sempre é uma boa ideia. Muito bom ela utilizar marginhos, na verdade. Beleza. E o Frog ainda não ganhou a técnica que eu preciso que ele ganhe. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Quanto falta pra ele ganhar essa técnica do capeta. Linguarada. Linguarada é ótimo. Falta um. Então a próxima luta ele já deve ganhar. Maravilha. Agora sim a gente vai vir aqui, ó. Vamos pegar um Ether. Aqui tem o quê? 100 G. Legal. Aí vamos, ó. Fala com o guarda. Vieram salvar a rainha Lenin? No caso é essa que tá aqui do lado, né? Ah, vieram. Isso é bom. Ah, viestes me resgatar? Que gentil. Mas posso garantir que não é preciso. O dono deste lugar, Yakra, é tão gentil. Decidi ficar aqui. Por favor, sintam-se em casa também. Ah, que bom vê-los aqui. Estou certo de que Yakra ficará contente. Por favor, passem o tempo conosco até que ele tenha a chance de vir e saudá-los devidamente. Lembra que os caras falaram que eles se disfarçam de humanos, né? Então, já sabe, né? Não tenham pressa de sair. Por favor, divirtam-se conosco. E aí, ó, pega fogo no disfarce, ó. São umas serpentes ali. Vamos de combinação de novo. Turbilhão de fogo. Com certeza nenhum dos dois vai sobreviver, obviamente. Tá batendo mais que o Mike Tyson aqui. Foi-se dois. O Frog dando crítico ali como se não houvesse um amanhã. Bicho bate. Eu gostei que eles trocaram um pouquinho a cor da espada do Crono. Agora comentando sobre as sprites. No original, a espada de aço é mais amarronzada ainda. Aqui não, ó. Gleam aprendeu língua arada. Chega ali. E aí a gente aprende uma dual tech que chama X-Strike. Que eu não vi como que eles nomearam aqui. Como que eles nomearam o bagulho aqui? Ataque X. Beleza. Não é uma tradução ruim. Agora a gente vai pelo centro. Intrusos! Peguem-nos! Agora sim. Ficar de olho na vida. Em algum momento... Vai, vai. Em algum momento... A gente vai usar mais o Turbilhão X. Eu vou usar a técnica linguarada pra puxar esse inimigo pra cá. Na verdade eu não puxei, né? Ele devolveu o cara pra lá. Eu lembrava que ele puxava, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Então o Cronon, ele aprendeu slash. Que seria, né... Um corte... Não sei como ficou ali. Deixa eu ver como é que ficou o bagulho aqui, o nome do bagulho. Vento cortante. Eu preciso aprender essa técnica também. Mas o X-Strike não precisava do vento cortante. Não, não, não precisava. Só precisava da linguarada. Ótimo, maravilha. Relembrar e viver, galera. Então aqui, por exemplo, é um bom lugar pra usar a X-Strike, ó. Na verdade não vai dar pra usar o... O corte lá que eu tava falando em questão. Eu não consigo ver se eu pego todos, mas acho que eu pego a maioria. Se eu não me engano, tem um lá pra riba. Ó, tinha um encavalado ali, ó. Quatro numa paulada só. Esse slash é muito importante ter, porque ele bate em linha reta. Nectar de Atenas tá dropando muito, o que é bom. Porque eu não preciso ficar comprando revive. Isso aqui é o save point, tá? Então, dentro de instalações, é aqui que eu posso salvar. Então, salvando. Vou te dar uma outra dica, você que não jogou Chrono Trigger. Toda vez que você salva, aparece uma frase ali, ó. Uma princesa raptada. É a frase desse capítulo. O jogo não deixa claro quando você passa de capítulos, só quando você salva. Então, nesse caso, a gente tá no capítulo Uma princesa raptada. Isso, essas frases são muito importantes pra quando a gente for fazer os finais extras. Entendeu? Então, fica de olho sempre. Você quer saber se, tipo, pô, em que parte do jogo eu tenho que fazer um final extra? Geralmente, é quando essa frase muda. Então, tem que ficar de olho nessas frasezinhas. Como a gente ainda vai fazer o salvamento principal, a gente não precisa se preocupar com elas ainda. Aqui, a gente pode descer as escadas, né? Que viram esteiras. Eu não gosto muito de lutar contra esses morcegos, porque eles são chatos. Mas tudo bem. Aqui eu vou usar um X-Strike. Se eu não, né? Não ficar morgando. Ah, legal. Eu não tenho PV. Então, beleza. Então, vai ter que ser na porrada mesmo. O Crono, pra facilitar minha vida, já me deu um crítico ali. Só que agora eu não consigo voltar por onde eu vim, né? Essas escadas viraram uma esteira. Então, não dá, ó. Pra voltar, ó. Vou ter que vir por aqui. Viajei. Acho que eu tenho que habilitar ali o negocinho. Eu vou dar uma escapada rapidinho. Aqui, ó. Vai ter um aviso. Proibida a entrada. Entrada do quê? Que não tem uma porta aqui. Então, né? Hum... Panaceia. E poção. Nossa. Aqui eu vou ter que usar um Ether. Não vai ter jeito. O bom é que, tipo... Até dropa bastante Ether, sabe? E agora eu posso usar turbilhão de fogo. Pra zerar aqueles mana ali. Foi! O que eu queria, na verdade, é dar a volta pra usar o abrigo, né? O abrigo, ele pode ser usado em qualquer lugar que você possa salvar. Então, ou no mapa aberto, ou naquelas estrelinhas, pra não gastar meus itens. Por isso que é importante, sempre que você passar ali por guardia, pegar um abrigo. Entendeu? É sempre importante. Mas agora a gente não pegou, né? Dane-se. Já tive que usar, já tive que gastar o Ether. Então, vamos gastar umas poções também, né? Então, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Acho que eu vou usar mais uma no Crono. Beleza. Mas antes de passar pelo chefe, a gente passa ali e usa a tenda, né? Essa caveira é uma armadilha. Se você utilizar, aparece mais uns dois morcegos. E é um saco lotar com esses bichos. Mas tudo bem. É um saco porque eles ficam fazendo isso daí, na verdade. E essa animação demora. Sabe? É meio chatinho. Mas eles são fracos. O problema é isso também. Nem sempre você acerta eles. Eles têm uma chance de esquiva alta. Ok. Olha lá, ó. Eles vão ficar sugando a vida. Chato pra caramba. O Crono acertou. Vamos ver se o Froga acerta. O Froga acertou também. Moreu. Moreu. Beleza. Quatro de PT. Bodão subiu de nível. Ótimo. Maravilhoso. Aqui tem um cara tristão. Se você falar com ele, vai virar um combate. Ele tá dormindo. Não. Pare. Pare com isso, idiota. Eu disse um milhão de vezes. É só uma isca. Hã? 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 Andando de fininho, hã? Vocês devem realmente achar que são espertos. Agora, do que ele tava falando? Que era só uma isca? Não sei. Como é um só, eu vou mostrar. Você precisava de três ataques pra matar um deles. Então, você imagina se eu não tivesse o turbilhão de fogo, como algumas lutas seriam um completo lixo, né? Bom, a caveira do lado direito abriu uns espeitos aqui. E agora, a gente pode lutar com esses caras. Olha lá. De novo. São três grandões ali. Ok. Eu preciso que a Luca... Aê. Turbilhão de fogo. Eu acho que eu não consigo... Ah, consigo pegar os três. Se ferraram. Vou fritar o bumbum de vocês. Ah, garota. Três a menos. Beleza. Agora, a gente pode prosseguir com os ataques normais. Sem necessidade de ficar gastando PT à toa. O Crono já meteu um puta de um ataque crítico ali. O Frog já deu o segundo ataque dele. O bicho tá rápido pra caramba. Pra um sapo, ele é liso. Pra um sapo, ele é liso. É horrível. Luca subiu de nível. O Crono ainda não aprendeu Slash, mas tudo bem. Espada de ferro. Aqui a gente toca o órgão, porque é meio óbvio, né? O órgão lá da entrada abriu uma passagem secreta. Obviamente, esse órgão de cá também vai abrir uma passagem secreta. Onde estava aquele bilhete lá em cima, né? É tipo assim, são coisas... Parece meio óbvio. E é bem óbvio mesmo. Vamos trocar a espada aqui. Espada de bronze. Espada de ferro. Mas são detalhes que se você não prestar atenção ou não sair falando com... Explorando o jogo, você não pega. Agora sim, a gente vai entrar por aqui. Vamos fazer essa luta aqui rapidinho. Lembra, é sempre bom você fazer uma luta... Todas as lutas que você trombar, é importante você fazer. Você viu que lá no começo da catedral, se eu tivesse o ciclone de fogo... Aquela luta teria sido um milhão de vezes mais fácil. Mas por quê? Porque eu esquipei algumas lutas ali naquelas passadas por guardia. Pela floresta de guardia. Caramba, morcego desgraçado. Ele conseguiu esquivar duas vezes do ataque, mano. Meu Deus, morra! Três PT. É sempre bom ficar de olho nos PT. Eu acho que demora muito as vezes pra você pegar algumas técnicas. Ó, aqui eu vou esquipar outra luta. Vou nada, vamos lutar, vai. Eu não gostava dessa luta por causa de um motivo, né? Aqui, vamos lá. Vamos usar só ciclone aqui. Usa poçãozinha na Luca pra ela não morrer. Ainda bem que ele pegou... O morcego pegou o frog, não pegou a Luca. Talvez ele teria matado ela. Agora a gente vai terminar de executar esse cara aqui. Eu coloquei pro... Bom, vamos ver em quem que ele vai bater. Ah, morcego desgramento! Morre! Morreu. Agora só falta o grandão ali. Morre! Toma esse crítico do frog. Mano, o frog, no caso o Gleam, aqui pra nós, é um puta de um personagem muito capaz, mano. Desde o começo. E agora a gente vai entrar na porta do meio. E olha só, lutas. Vamos de lutas. Eu vou utilizar o turbilhão de fogo não nos caras, mas nas lâmias. Por quê? Porque simplesmente... Lamber é uma técnica de cura do frog. Eu vou usar em mim mesmo. No caso, no próprio Gleam. Ele dá uma lambidinha e essa lambidinha... Uma lambidinha cura. Fica a dica. E lá se foi. Mais um. Por que eu usei nas lâminas e não nesses caras grandões aí? Porque elas têm aquele ataque que me deixa lento. Então não é legal. Beleza. Tem mais dois aqui pra gente pegar. Vai, eu quero lutar. Bora! E aqui eu vou usar ciclone mesmo, que se dane. Dane-se. Morreu. E ali do lado esquerdo tem um save game. Um save point. Os speedrunners usam esse cara pra esquipar alguns chefes. Mas não é o nosso intuito aqui. O nosso intuito é lutar mesmo na raça. Então aqui você entra no bagulho. Entra em itens e vai usar o abrigo. Observem só. Ele recupera toda a vida e todos os PMs, que são pontos mágicos. Por isso é importante ter eles sempre na mão. Vamos salvar aqui, né? Beleza. E agora a gente vai pro chefe. Então, bora! Prepare-se, Rainha Lene. É hora de você dar adeus a este mundo. Calma lá. Alto! Vocês, como chegaram aqui? Gleam! Fuja, sua majestade. Despachar loemos. Despachar loemos. Parabéns pra quem fez essa tradução. Parabéns. Palmas, palmas, palmas. Tome cuidado. Tome cuidado. E lá vem o chanceler. Não há por que lutar. Nenhum de vocês irão sair vivos deste lugar. Sapo intolerável, insuportável, insuportável, nojento, asqueroso. Vamos ver se vocês conseguem sair vivos dessa. Chega dessa charada de chanceler. Olha lá, baratinha. Ah, baratinha atômica. O chanceler se transformou em Iacra. Bem-vindo, senhoras e senhores, ao primeiro combate de... No corner esquerdo, o time da casa, o espalhachinho e rodão, o cavaleiro Gleam e a inventora Luca. No corner direito, o desafiante, o incrível Iacra. Conhecido em terras nipônicas como Iacura. Com 920 pontos de HP. Incrível em 127 de defesa e 50 de defesa mágica. Com mesmo posto e as técnicas. Scratch, Iron Sphere Blast, Little Spin e Iacra Rumble. Podendo contra-atacar aí com o seu incrível Iacra Rage. Então, que comece a luta! E bora pro pau. Combinação, ele já começa ali dando um pulinho no frog. Toma! Essa dual tech dos dois é muito boa. Só que ele vai ficar fazendo isso aí, ó. Então tem que tomar cuidado com esses lances de usar técnicas. técnicas, no caso, acho que físicas, vamos ver. Eu não me lembro. Não. Acho que é qualquer tech mesmo. Mas não me importa, porque tira pouco de vida. Vamos ver se o ataque normal também dá isso. Não. Muito perto para contra-atacar. E ele tá preparando ali um torpedão, um campeão. Ó, toda vez que você ataca o desgraçado. Mas aqui eu tô perto, ó. Muito perto para contra-atacar. Ele vai atacar a Luca agora. Tem um jeito de não evitar isso daí, mas tipo... Eu não me importo, porque não dói muito. E isso dói pra caramba. Que é um ataque muito perto ali do que o Lavos tem também. Então, manobras defensivas... Ai, morreu. Nectar de Atenas. Vamos de manobras defensivas agora. Utilizando itens de cura. Você vai falar... Pô, Bodão, mas você é mó noob jogando isso aí. Ah, cara. Sinto muito. Não posso ser bom em tudo, né? Mas consigo ser bom em nada. Vamos lá. Ele vai de... Toma esse ex-ataque, bem no meio da sua cara. Vamos de lança-chamas. Eu quero atropelar ele, mas eu não tô nem aí. Ó, percebe que ele não fez muita coisa. Toma esse ex de novo, ó. Ele tá preparando um ataque, então é agora. Acho que seria isso. Você teria que esperar ele começar a soltar o ataque. Quando ele tá com os baratinhos ali nas costas. Ó, lá vem o ataque dele. Eu não vou usar a minha técnica. Vai vir no crono. O crono vai ficar vivo. Vamos de lamber. Hum, dá uma lambidinha no Bodão. Vou usar a poção ali no Frog. A Luca se cura. E agora... Opa. A gente já tá pronto pra mais um ex-ataque. Toma! Lazarento. Já era! Tá vendo? Não precisa ficar evitando os ataques dele. Dói, mas é só você bater mais forte. Já era! O Iacra Cidano Cífero. Bônus. Bodão subiu de nível. Bônus subiu de nível. Bodão subiu de nível. Boa! É nóis! Uh! Obrigada, Glyn. Eu sabia que tu virias resgatar-me. Sua majestade a espera ansiosamente. Devemos retornar ao castelo. Agradeço-vos, Bodão e Luca. Por toda a vossa ajuda. E eu também. Por favor, acompanhe-nos ao castelo. Vós sereis os convidados mais bem-vindos. É, a gente espera isso, pelo menos, né, princesa? Vamos lá, né? Aqui você pega um super éter, que é bom guardar, porque ele recupera, acho que são uns 50 pontos. E nesse baú aqui tem alguém muito legal, que é o verdadeiro chanceler. Uh! Obrigado! Aquele monstro me enfiou lá como se eu fosse um saco de moedas. Ah, sua majestade. Estou ileso, como podes ver. Quem liga? E aqui você fala assim, ó. Sim, vamos seguir o nosso caminho. E? Teletransporte para o castelo de guardia. Aqui segue a ceninha. Tu não sabes o quanto fiquei preocupado, Leni. E Acra, a besta vil, personificando-me e raptando a rainha. Devemos instituir um sistema de justiça penal mais rigoroso neste reino, para segurar que esses demônios nunca mais ameaçam a segurança da família real novamente. O cara está querendo basicamente criar um sistema penal aqui. E ele vai conseguir, tá? Ah, essa música. Ó, ó. Chega a repir, epitérmio. Estou desonrado, né? Ele fala. Eu pulei ali sem querer. Glim! Ele se ajoelha e vaza. Basicamente, ele falou que está desonrado porque deixou a rainha ser capturada. Isso passou despercebido embaixo do nariz dele. Então, a gente vai falar aqui com ele rapidinho. Que ele está aqui. E aí, Glim? E aí, Glim? Foi minha presença que deixou em perigo a rainha. Não posso mais continuar neste castelo. Bodão? Tu tens as qualidades de um grande espadachim. Caramba, soltou o elogio assim, ó. Vazou. Meteu marcha. Talvez sapos não sejam tão ruins, afinal. Pô, Luca. O cara lutou com a gente, cara. E agora a gente vai voltar onde a gente começou esse vídeo. Pra encerrar ele. Que é... Num... Na alcova, já que estamos falando em palavras medianas. Vaz aí, antigas. O quarto da Marley. No caso da Lene, né? Então, ela vai... Reaparecer. Porque agora a linha do tempo, a timeline, foi restaurada. Hã? O que houve? Princesa Nádia. Bodão. Tipo, cagou o paluca, né? Cagou. Foi terrível. Eu estou tão amedrontada. Eu não podia ver ou sentir qualquer coisa. Mas eu sabia que estava em algum lugar frio. Será que essa sensação é parecida com a morte? Fica a dúvida, né? Se alguém descobrir um dia, volta e conta pra nós, viu? Por favor. Vossa Alteza. Eu. Ih. Você veio me ajudar também? Espera. Vossa Alteza? Uh-oh. Hein? Eu acho que vocês me descobriram. Ih. Não me diga. Desculpe, Bodão. Eu não queria te enganar. Meu nome é realmente Nádia. Meu pai é o rei guardia vigésimo terceiro. Nós estamos no rei... Não. Trigésimo terceiro. Trigésimo terceiro. Passou, então... Vigésimo primeiro pra trigésimo terceiro. Passou doze gerações. Eu só queria ir para a feira e me divertir como todo mundo. Mas se você soubesse quem eu era de verdade... Você não teria passeado comigo pela feira? Teria, Bodão? É claro que sim, cara. Nós levávamos você pra guilhotina. Oh, quero dizer. Pra feira. Pra ver a feira, né? Monarcas. Sim. Sim. Eu teria ido. Ah, Bodão. É por isso que eu gosto de você. É. A gente tenta. A rainha de verdade está salva, certo? Vamos pra casa, Bodão. E aqui acaba mais um vídeo de Chrono Trigger com a gente resgatando a Marley. No próximo episódio a gente volta pro reino de Guardia no presente, mil anos depois de Cristo. Então fica ligado aí nessa série maravilhosa que a gente começou aí. Se inscreve no nosso canal pra fortalecer nosso trabalho. Balando o sininho pra receber todas as nossas notificações. E deixa o seu joinha, por favor, deixa o joinha, galera. Não esquece de deixar o joinha que ajuda pra caramba. Os comentários estão abertos aí pra vocês comentarem tudo o que vocês quiserem e falar o que vocês estão achando da série. Na nossa descrição também tem todas as redes sociais. Com o aditivo agora de que nós temos um grupo no Facebook pra gente conversar. Então, vamos lá, deixem um post. Quer postar as coisas lá? Postam as coisas, galera. O grupo é pra gente interagir. Então, muito obrigado a todos. O meu nome é Bodão. Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.